Olá sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na presença e na companhia do professor Ellington? Vamos para a aula de número 53. Aula de hoje, raiz quadrada exata de números racionais. Então vamos tirar a raiz quadrada exata daqueles números que forem racionais. Se você já aprendeu a tirar a raiz quadrada, de números racionais não tem muito segredo, a ideia é praticamente a mesma, certo? O objetivo proposto para esta aula seria calcular a raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Esse que é o nosso objetivo. Raiz quadrada de número negativo não existe no universo dos reais. Então por isso que a gente vai trabalhar só os racionais não negativos tirando a raiz quadrada. Já sabemos que raiz quadrada de 81 negativo não existe, pois não existe nos números inteiros, não tem aqui uma raiz quadrada de um número negativo. Não existe em números reais na realidade, então não tem. Pois nenhum número inteiro elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Não tem como. Isso aí é impossível. Eu não tenho um número vezes ele mesmo, igualzinho, que me dê como resultado um valor negativo. Porque menos com menos é mais e mais com mais é mais. O resultado sempre vai ser positivo. Portanto, é por isso que nós não temos raiz quadrada de números negativos no universo dos reais. Vimos como determinar a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo. Isso a gente viu como é que faz. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de 225 é 15 e assim sucessivamente. Esse nós vimos. Olha esse exemplo. Raiz quadrada de 144? 12. Por que? 12 vezes 12? 144. Raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Sempre um número multiplicado por ele mesmo, que é o resultado que está aqui na raiz. Agora estudaremos a raiz quadrada exata de um número racional positivo. Exemplo. 1 nono elevado ao quadrado, ou melhor, raiz quadrada de 1 nono. Então, extraindo a raiz quadrada de 1 nono, como que nós podemos fazer? Podemos pensar assim, tira a raiz tanto do numerador como do denominador. Tira a raiz de ambos, tanto do numerador como do denominador. Então, raiz quadrada de 1 nono é a mesma coisa ou tem como resposta 1 terço. Por que? 1 terço vezes 1 terço, 1 nono. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. O que isso quer dizer? Que a raiz quadrada exata é que número vezes ele mesmo que vai dar aquele que está dentro da raiz. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 1,44 é 1,2, pois 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Está lá, 1,2 multiplicado por 1,2 é 1,44. Raiz quadrada de 0,09 ou nove centésimos. Quanto vai ser? 0,3. Três décimos. Por que? 0,3 vezes 0,3 é 0,9. Raiz quadrada de 0,0009. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, nove décimos de milésimos. Qual que é a raiz quadrada dele? 0,03. 0,03 vezes 0,03. 0,06 é o nosso resultado que nós tínhamos. 0,0009 ou nove décimos de milésimos. Mais alguns exemplos. 64 sobre 121. Tira a raiz quadrada dele, do 64 sobre 121. Tira a raiz quadrada tanto do numerador como o denominador. Existe raiz exata do 64? Sim, a raiz exata do 64 é 8. E a raiz quadrada exata do 121, 11. 8 vezes 8, 64. 11 vezes 11, 121. Por que? Que é 8 sobre 11, ou 8 onzeavos? Porque 8 sobre 11 vezes 8 sobre 11 vai resultar no nosso 64 sobre 121. Mais este. Que número vezes ele mesmo vai nos dar o 576? Vou tirar a raiz do 576 e tiraremos a raiz também do 2.500. 24 vezes 24? 576. 50 vezes 50? 2.500. Extrair a raiz quadrada tanto do numerador como do denominador. Então, 24 sobre 50 vezes 24 sobre 50 é o nosso 576 sobre 2.500. Acompanhe essa simulação agora. Silvia comprou um terreno quadrado que tem 506,25 metros quadrados de área para construir uma casa. Terreno em formato quadrado e ele tem de área 506,25. Bom, lembrando lá de área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Assim que nós calculamos a área de um quadrado. Vamos ver se é a ilustração. Está aqui a área do terreno, 506,25. Que cálculo ela pode fazer para descobrir a medida do lado desse terreno? Poxa! Como nós estamos estudando raiz quadrada, nós vamos calcular a raiz quadrada do 506,25. Fazendo esse aqui então, olha, lado. Nós temos esse lado que está em preto, o terreno é quadrado. Temos este outro lado que aqui está. E o lado vezes lado é lado ao quadrado. Então vamos considerar x à medida dos lados. Então o que nós vamos ter lá? x multiplicando x. x vezes x. x vezes x. x ao quadrado. Propriedade de potência, né? x vezes x. Bases iguais. Mantém a base e faz o que com os expoentes? A da aula anterior. Somos expoentes. Propriedade de potência. Multiplicação de bases iguais. Somamos os expoentes. x vezes x. x ao quadrado. Então a área do terreno é 506,25 igual a x ao quadrado. E x é o lado. Vamos tirar a raiz quadrada do 506,25. Então lembrando que raiz de 400 é 20, raiz de 900 é 30. Portanto, a raiz de 506,25 terá que ficar entre o 20 e o 30. Vai ficar entre esses dois números, certo? Fazendo lá 22 vezes 22 vezes 22, 484. Estamos fazendo por aproximação. 23 vezes 23, 529. Então esta raiz quadrada do 506,25 ficará entre 22 e 23. Nosso resultado 22,5. Então nós podemos pegar aqui e fazer 22,5 vezes 22,5. Daria o 506,25. Então, cada lado do terreno mede 22,5 metros. Que cálculo ela pode fazer para descobrir a medida do lado deste terreno? A raiz quadrada da área do terreno. É esse o cálculo que ela deverá fazer. Brincando de adivinhar. O quadrado tem 81 metros quadrados de área. Quanto mede o seu lado? Se o quadrado tem 81 metros quadrados de área, um lado tem que ser igual ao outro. Que número vezes ele mesmo vai dar 81? 9. Basta calcular a raiz quadrada do 81,9. Então se o terreno tem 81 metros quadrados, e ele é um terreno quadrado, cada lado mede 9 metros. Ok? Então, lado mede 9 metros. O quadrado tem 8.100 de área. É um terreno grande. 8.100 metros quadrados de área. Tirando a raiz quadrada do 8.100, vai nos dar 90. Por quê? 90 vezes 90, 8.100. 9 vezes 9, 81. Acrescenta os dois zeros, um de cada 90, 8.100. Então, lado deste quadrado medirá 90. Próximo. O quadrado tem 3.600 metros quadrados de área. Quanto mede o seu lado? Que número, que valor, vezes ele mesmo, vai nos dar o 3.600? 60. Pois 60 vezes 60, 3.600. 6 vezes 6, 36. Acrescenta os dois zeros, um de cada 60. Então, a resposta, o lado mede 60. 6,25. O quadrado tem 6,25 metros quadrados de área. Então, quanto mede o seu lado? Tiramos a raiz quadrada do 6,25, que vai dar 2,5. Por que 2,5 vezes 2,5? 6,25. O lado, então, vai medir 2,5. Então, vejam só. Como que nós podemos calcular esse? 6,25. Nós temos 625, nós temos o 400, o 400 é 20, a raiz do 400 é 20, a raiz do 900 é 30, a raiz do, entre eles aqui, nós temos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, até chegar no 30. Então, para nós sabermos qual que é a raiz do 625, ele vai ficar entre o 20 e o 30, porque a raiz de 400 é 20, e a raiz do 900 é 30. Então, algum desses valores aqui que vai se aproximar ou vai ser exatamente a raiz do 625. Então, vejam só. O número que multiplicamos, ele, vezes ele, termina em 5. Então, é o 25. Opa, não peguei bem essa, professor. Se eu pegar 21 vezes 21, o final vai ser 1, 1 vezes 1. Se eu pegar 22 vezes 22, o final vai ser 4, porque 2 vezes 2, 4. 23, final 3. 3 vezes 3, 9. Então, esse número resulta em alguém que tem final 9. O 24, final 4. 4 vezes 4, 16. Resultado resulta em um número que o final é 6. 5 vezes 5, final 5. 5 vezes 5, 25. Resultou num número com final 5. Então, 25 é que dá certo. Analisando os finais, o último dígito, a gente consegue resolver aí e tentar fazer. Olha lá. 25 vezes 25, 625. O nosso resultado lá. 25 vezes 25, 625. Como ele tem vírgula, então, basta colocar uma vírgula ali entre o 2 e o 5. Uma casa decimal, uma casa vezes uma casa, duas casas decimais. Conta duas casas aqui no 625, ficando o 6,25, então. Próximo. O quadrado tem 21,16 de área. 21,16 é a mesma coisa que 4,6, porque 4,6 multiplicado por 4,6 é 21,16. Quanto que mede o lado? Então, 4,6. Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido a calcular a raiz quadrada de valores decimais, ou melhor, valores decimais e fracionários. As maneiras que a gente calcula aí os racionais. Para que vocês aprendam mais, fixem o conhecimento, façam as atividades que são propostas a vocês. Ficando dúvidas, voltem o vídeo e reassistam a aula. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula!